Casa do Hambúrgui, todos os tipos de sanduíches e entre eles o sanduíche especial, aquele receado e tem mais, salgados com vários sabores. Casa do Hambúrgui, temos tapioca receada, suco de vários sabores e mais, aquele precinho que cabe no seu bolso. Casa do Hambúrgui, aceitamos encomendas de salgados e bolos de todos os sabores para a sua festa, é só ligar, 9220 9088 e 9791 4181. Casa do Hambúrgui, aberta de segunda a domingo e no final de semana a partir das quatro da tarde. Casa do Hambúrgui, na rua Itália, número 300 do Expedito, na rua do anexo B das Faculdades Inta, organização Lana Itaís, Casa do Hambúrgui. Casa do Hambúrgui